O like não é bumbum, então pode dar a vontade, outra coisa família, o like é de graça, você não tem que pagar nada, só tem que tirar um tempinho na sua vida pra deixar o likezão e ver se ficou azul aí hein, ó, só os humildes vai deixar o likezão. Cara, o nó tá, o Serol, o Serol, o Serol, o Serol, o Serol. Nós em tubo, cara, caralho. O Gerol tá aplodando aqui, ó, aqui, Tuzinho e Raphs. Tuzinho na sala. Vão matar eles. O entretenimento tá mais legal aqui na rankeada, hein. Que coincidência do cabro, um, como eu já peguei o Serol direto, mano. Ó, tem que amassar os caras. Vamos tirar o Serol, mano, pra deixar ele puto, mano. Bora, filho, vou pra live dele. Bora, filho, tu acha que eu não abro não, hein? Não abro, foda-se. Ele abro o clark, ele pulou, clark, ele pulou, clark, ele pulou. Ele tá com quem no squad? É ele, Alisson, Rick e... Ah, mano, só os próprios aí de rankeada, Donald. Não, por lá não vai ter que sair enguiçado. Se não enguiçar, enguiçado. Os caras aí, os quatro andam juntos, mano. Bora, Rafael, não vai, não vai, não vai. Não vai ter que pegar na boa, mano. Pega na boa, velho, foda-se, velho. Eu vou deixar na minha segunda tela aqui já, velho. É, faz pegar na boa, que o Rick... Fechei, 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 fechei já boa aqui. Aqui fechou, cara. Nós tá indo, cara. Nós tem que ter alguma vantagem. Não, abro que paria, filho. É, eu sou salvado, mano. Eu vou fazer, mano, eu vou fazer um... Uma galinha de codorna aqui essa semana aqui, hein, mano. Vai matar a codorna, né? Mas salvou, salvou? Vou morrer, vou morrer, vou morrer aqui. Não, não, tamo forte, tamo forte e unido, tamo forte e unido, calma. Ah, não tem muito pra onde ir aqui, não. Meu Deus, deixa eu separar a gente. Caímos com o Zerou, mano, caímos com o Zerou. E o Gorila, doido. Eu poderia mandar 75 aí ou não? Ô, 125, o Steak ali fala que tá precisando, aí eu envio... Ai, foda-se, ele precisar, geral precisa, caralho. Precisar, chat, quem precisa aí de 125? Todo mundo precisa. Pera aí, ô, mano, pra todo mundo? Não, vou mandar aí pro outro. É, pelo entretenimento, caralho. Já me traiu já, porra. Já me traiu, isso aqui é o dinheiro. Eu deixo de não separar a gente aí, filho, infelizmente. Tá bom, tá bom, eu não vou pagar, mano. E se tiver achando ruim, vem cobrar. Ele não vai pagar não, mano. Vou não, fiquem. Pega na boa, Tuzinho. Ele é muito mais, a gente duvido que ele tenha essas falas todas pessoalmente. Ele não tem não, ele, ele não tem não. Tuzinho, entela o Gorila aí pra mim, mano, por favor. Vamos por cima, vamos por cima, Gorila. Os caras que brotam aí, os caras que brotam aí. Se ele brotar agora, vai ser uma merda pra gente, a gente tá falidado. É, vamos rodar moleque pra cá. Roubei um. É lá, vamos lá. Será, ó, deixa eu ver aqui, mano. É lá na mata, né? Mentira, caiu com os caras, viado. Caímos. Eles estão em cloque, eles estão em cloque. Vejou, mano. Não, tá em duas ainda, mano. Quer cobrar live aqui, quer cobrar live aqui? Eles estão em três, mas vão salvar. Vai ter que pegar na boa, pega salvando, mano. Não vão pegar salvando, filho. Não dá, cara. Não tá longe. Existe bônus, filho. Pai, faz por amor que ele lá no Instagram se fez salvar e faz live. Tô triste. Caralho, velho. O cara tá triste pra eu ter que abrir. Aí eu faço, filho. Só que nem você. Mercenário da porra. Agora é o team. Tem vez que tá aí todo deitado na cadeira. Todo mercenário. Meu amigo. Rala a boca. Que nojo, cara. Que nojo, cara. Que nojo. Que nojo. Já deitei um telador ali, telando eles. Já deitei outro telador ali. Bora, Rafael. Tô ruxando. Esses nem eles não, filho. Não, vai dar nada. Bora, bora. Chega nervoso. Chega nervoso. Eles estão por aí, hein, menino. Vai tranquilo, hein. Vai tranquilo, ó. Tá indo um, hein. Para tu não morrer, não vai pagar aquela veste. Não vai, mano. Cara em cima também, Rafael. É, ele aí tirando aí, ó. Aí, ó. Bora, bora. Ei, mano. Sincero. Sincero é que vocês já perdem. A do Seroth também é bom, não, filho. Não, Rafael. Rafael, Rafael. Não é, tio. É eles mesmo. Seroth tá de alp, filho. Ah, não, mano. Alp não, pai. Ei, mano. 2x2 sincera em croc, filho. Vem por cima. Vem por cima, vem por cima. Vem junto, vem junto. Foi flanqueado. Onde eles estão, tio 9? Baixa, 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 baixa. Vem pra andar na casa, velho. Vem pra andar na casa, velho. Vem pra andar na casa, cara é bom. Eu vi, eu vi. Granada. Puxa, tomei no foguetão, velho. Na cabeça. Subiu no Seroth, goleiro. Ó o Tuzinho, ó o Tuzinho. Ó o Tuzinho, ó o Tuzinho. Boa, boa, boa. Criança de merda. Na caça. Em cima. Aí, eu marquei o Seroth e ó. Aí ele e ó. Cadê? Cadê? Aí ó. Cadê? Tentei o Seroth. 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 Boa, vou botar aqui. Não, não é bandeirão. Aqui, aqui, aqui. Eu marquei ele. Ai, vou morrer. Não, não. O Belk era ele mesmo, esse maldito. Relador, lixo. Esse cara, vou ligar playhouse e mandar demitir ele, mano. Já era, chat. Tá demitido, mano. Esse moleque de merda, mano. Esse fimose. Eu vou levar ele no doutor Viegas pra tirar essa fimose dele. Essa criança. Brincadeira. Boa, finaliza, finaliza, galera. Amassa, amassa, Tuzinho, amassa, Tuzinho, goleiro. Bota pra chorar. A gente não tem vida. Pulou, pulou, pulou. Pulou. Correu, correu de carro. Caramba. Acho que é ele de... Aquele aqui, meu Deus. Não, achei que ele correu de carro. Morri pro cunhinho, rapaz. Tomar no cu. Onde ele tá? Onde ele tá, rapaz? Aí embaixo, mano. Tomar no cachiquelo, ele correndo, mano. Rapaz, eu vou pagar veste, Rafael. Pô, o nosso time também é desgraçado, né, mano? A gente morre pra porra. A gente não, a gente não. Eu acho que tem bastante tempo. E aí chegaram ao coração da árdua. Não, não, não. Esse molequinho tem dor de merda. Aí mata, mata, mata o botzinho. Mata o botzinho, mata o botzinho. Dá na cara dele. Nossa, mano. Pincel. Parece que tá dando aquela pitadinha pro guri. Morri, morri pro guri, né. Morri pro guri. Morri pro guri. Morri pro guri. Mano, ele tá ruxado em tudo sim, tu era o maior ruxador do Brasil, meu deus. Aí, morreu pra outro, mano. Morreu pra outro. Uma porra, mano. Salva um homem. Compra. Segue aí o bichinho. Tá. Boa, boa a agulha. Tomei do outro, mano. Olha o outro que me matou. Nossa, lixão, mano. Foi boa, foi boa, foi boa. Caralho. Tá vendo? Por isso que o LDZ amassou o Tuzinho, mano. Por isso tem que... Por isso que vocês ficam com pena. Eu pensei que era o Tuzinho, mano. Vocês ficam com pena do LDZ quando amassou esse moleque chorão de... Pra ele matar a gente aqui agora. Tem que morrer mesmo. LDZ, salvezão pra vocês. Por isso que eu gosto do LDZ, mano. Tuzinho é o caralho, meu irmão. LDZ não farei isso nunca aqui de fatelando, pô. Jamais, jamais, mano. Mano, aí ele ficou chorando lá. Vocês ainda ficaram me hateando aí, ó. Tá vendo como que é vindo o mundo da volta? No dia lá eu ainda tentei defender. Aí, ó. Era pra eu ter falado... LDZ é melhor mesmo. E vai embora, moleque de merda. E tava de boa aqui agora. Ele me matava e eu falava... Eu não tô nem aí. Agora que matou o meu time telando. Igual um arrombado. E eu tô aqui no lobby agora por causa dele. Será que tá puto, mano? Mentira, velho. Que o cara vai ficar puto com uma plena ranqueada, tropa. Você é louco? É, tio. O cara tá arrumando mestre. É, tá arrumando mestre. O Seral tá muito bravo com você. Os caras tão falando. É mentira, cara. É caô, é caô, é caô. Acho que ele tá... Ele tá bravo mesmo, velho. Para, cara. E como é que fica com o rabinho ranqueado? Fala. Outra, porque tá arrumando mestre. Arumando mestre? O Seral falou... Tem que dar uma telada mesmo, chat. Tem que botar telada mesmo. Ah, tá nada. Tá suave. Tá aí brincando lá com os caras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.